Serão disponibilizadas de início 100 vagas no período noturno para o curso de psicologia. O número de vagas foi decidido através do número de profissionais no qual o município precisa. Muitas vezes, até que o aluno possa chegar no momento histórico dele e poder preparar as atuações junto ao mercado de trabalho, ele vai precisar ter uma habilitação pretérita. E uma matriz curricular dotada de muita tecnologia, de aulas que vão tratar do cognitivo, do inconsciente, do consciente. Tem dois vetores o curso de formação. O primeiro deles é formar o psicólogo clínico, aquele que vai atender os casos de patologia clínica em seus ambulatórios, nos postos de saúde, nas entidades assistenciais, nas entidades escolares. E o outro foco é o foco de formar o gestor da área de RH para trabalhar no setor empresarial, que é muito demandado, é muito importante, inclusive na nova área de coach. O curso contará com laboratórios apropriados para toda a parte pedagógica dos alunos, trazendo conhecimento, prática e tecnologia. Na parte da matriz curricular, podem esperar o melhor do ensino, pois tudo foi muito bem pesquisado e planejado para dar a melhor estrutura acadêmica. Tanto que o MEC antecipou a aprovação do curso na instituição. Um corpo docente que tem uma formação muito importante, uma vivência universitária muito boa, e mais do que isso, são profissionais que, além da carreira e da vida universitária, são profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho. Vão poder entrar em contato com o conhecimento desses profissionais, que vai trazer, além de uma parte teórica, toda a vivência prática para o curso. Com essa nova conquista, o Unifeg se tornou um dos centros universitários mais completos do sul de Minas, oferecendo cursos de graduação das mais diferentes áreas. O reitor, Reginaldo Artos, destaca sua emoção com todas as conquistas. Desde quando nós criamos o Centro Universitário, eu entendia naquela ocasião que o curso de Psicologia talvez tivesse uma importância, do ponto de vista da saúde pública, tão importante quanto foi o curso de Direito, para o ponto de vista da conquista dos direitos sociais das pessoas. Então, eu me sinto comovido, feliz e tenho a certeza que, sob minha liderança de Centro Universitário, farei tudo, o possível e o impossível, que esse curso seja, já foi escolhido pelo MEC como um dos melhores do país. Mas ele há de ser, com certeza absoluta, o melhor que possa oferecer para a nossa população. O curso trará benefícios para a cidade, com as parcerias realizadas no hospital, no asilo e na APAI de Gochupé. Além disso, o novo curso também vai somar benefícios para a escola Dom Inácio, como destaca a diretora Juliana. Um curso de Psicologia que, com certeza, vai trazer grandes desafios, desafios, mas também grandes oportunidades para que a gente avance nesse campo do sócio emocional, do sócio afetivo, que é uma demanda que a gente tem dedicado bastante, com ações voltadas para a humanização, para a cidadania, mas também para o autoconhecimento. Nós temos nos dedicado aqui no Colégio Dom Inácio também a programas e projetos que visem esse fortalecimento das nossas crianças e dos nossos jovens para essa demanda emocional que hoje a gente percebe que tem sido cada vez mais presente na nossa rotina.